Olá amigos investidores, tudo bem com vocês? Espero que você esteja muito bem. E o famigerado dia 30 do 6 de 22 chegou, metade do ano, fechamento trimestral, fechamento bimestral, fechamento mensal. Estamos aí na metade de 2022. E que ano, e que ano. Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, tá pessoal? Vou buscar, olhar aqui o que os gráficos nos dizem sobre as informações dessa primeira metade do ano. Começando então pelo EWZ. EWZ, no gráfico mensal, se nós pegarmos o movimento desse ano de 2022, nós estamos com o que? Vamos lá. Dezembro, aqui. O mercado já chegou a subir 50% e agora já devolveu. Em relação à abertura de 2022, nós estamos com uma alta de 4,23% no EWZ. Que graficamente está completamente de lado, na verdade. Hoje cai 1,40%. No gráfico diário, a gente continua naquela lateralização. Para baixo, precisa romper essa região do 27,60 e 74, que é o gap. O SP500, no dia, ele corrigiu a pernada anterior em 61,8%. Essa pernada de alta anterior. Estamos dentro de um canalzão de baixa, é verdade. No gráfico mensal, o SP500 fecha com uma queda de 8,58%. No ano, o SP500, a partir da abertura do ano, já acumula uma queda de, basicamente, 21% em 2022. Vale frisar que nos dois meses de crash 2020, o mercado da abertura do mês até o fechamento, caiu 20,4%. Então, a gente já acumula uma queda maior do que a queda do COVID no SP500. O DX, trabalha em alta firme. Esse ano, o dólar se valoriza no mundo, né? A gente tem aí, esse ano, o mercado já sobe 9,59%. Está nas máximas desde 2002, tá? Está acionando um baita de um pivô de alta. O petróleo. O petróleo, esse ano, acumula uma alta monstra, né? Todo mundo sabe disso. Aqui, a partir da abertura desse ano, o petróleo acumula, nesse momento, uma alta de 38,40% no ano de 2022. Chegou a bater uma alta de 68%. E o que nós temos aqui no diário do petróleo? Um pivô de baixa informação. Se perder 102,5% principalmente, endereço 93,15, 85,97. O ouro, de lado, no diário, no mês, trabalha em queda. O ano, basicamente, de lado também, né? Chegou a subir 15% e agora trabalha em uma alta de 0,68. De lado, no ano, o ouro. Falando da Europa, Londres, só vou passar rapidamente pelos meses. Nós estamos no ano. Deixa eu colocar no gráfico anual, que fica mais fácil, né? 12 meses. Pronto. Vou pegar, então, o mês mesmo. Então, desde o começo do ano, a bolsa de Londres cai 3%, muito menos do que o SP500, que já cai 21%. Já a bolsa da Alemanha cai 17,5%. Uma queda mais forte. A bolsa da França já cai 15%. Então, o SP500 está pior do que a Europa. Olhando para a Ásia, a bolsa de Tóquio cai 9%. A bolsa de Xangai está subindo no ano. 1,20%. A única bolsa até agora que sobe no ano é a bolsa de Xangai. Subindo 1,20% no ano. Metade do ano já se passou. O minério de ferro no ano cai 15%. Chegou a subir 25,5%. O Bitcoin, que nesse momento trabalha os 18.800 dólares, no ano acumula uma queda de 60%. 59,5% para ser exato. Que paulada, cara. Que paulada. Que paulada. A Nasdaq, também é a principal bolsa dos Estados Unidos, no ano, cai 23%. Então, o setor de tecnologia nos Estados Unidos vem apanhando muito. Falando agora do IBOV, deixa eu colocar aqui na nossa lista o mês. Está aqui a variação. Nos últimos seis meses. Pronto. Deixar assim. Está mais fácil, né? Aí. Então, nos últimos seis meses. O IBOV, trabalha em queda de 5,35%. Está certo isso? Posto... Posto... Janeiro. Isso mesmo. Não. Ele trabalha em queda de 12%. Como é que ele está falando? Que é só... Será que ele está pegando em relação ao mês passado? Why? Ah, não. A abertura do mês de janeiro foi aqui. Está certo. É isso mesmo. 5,35% basicamente. Então, está certo. Então, no ano, o Ibovespa cai 5,35% até o momento. E a FNC sobe 1,29%. Materiais básicos caem 15,40%. Small Cap cai 17,91%. Dólar cai 18%. Índice futuro cai 10%, né? Lembrando, tem o lance da taxa de juros aplicada aqui. E o DI está em uma alta de 18,27%. Chama atenção, pessoal, que o Ibovespa não faz essa configuração que está fazendo agora, de um pivô de baixa no mensal, desde setembro... É, outubro, agosto de 2011, foi quando ele fez esse movimento. Na sequência, chegou a subir um bocadinho, né? Chegou a subir ali 20, quase 30%, e aí depois ficou esse amassa-amassa até 2016, né? Então, é um fechamento muito importante, não há dúvidas. Está sendo um pivô de baixa no mensal. Isso configura-se uma tendência de baixa no mensal, no semanal, no diário, né? No diário, a gente teve o teste da morte hoje no fundo anterior. O mercado não consegue a missão de fechar para cima de 100.080. E o mercado testa o fundo anterior, dá uma falhadinha por ali. Nos 60 minutos, até tentou uma recuperação, mas não conseguiu desenvolver. Falando agora do IFNC, está mirando R$ 9.021, né? Materiais básicos, acionou R$ 9.04 de venda no diário, e está mirando novamente a média de 400 períodos no diário. Small cap, mira R$ 88. Dólar futuro, sobe, cai 18% nos últimos seis meses, né? Está certo isso. Uma queda de 12%, sendo que o ano começou... Ah, está no diário, correto. No diário, vai deixando R$ 9.04 de compra para amanhã, se romper a máxima de hoje. Mas eu não compraria, sendo franco. Por conta dessa média de R$ 200 logo acima, a gente tem o caçador aqui dando um sinalzinho de cansaço. Nos 60 minutos, aquela mesma FIBO continua válida. Lembrando que hoje trocou o contrato N de navio para Q de queijo. E esse dólar, ele trabalha aqui numa espécie de canal de baixo. Canal de baixo. Algo assim. Então, será que amanhã a gente vai ver esse cara acelerar lá para a região dos 180, 580, buscando a parte de baixo do canal? É possível. Para cima, só realmente se romper a região dos 5.300. Já o índice futuro, fecha muito próximo da mínima anterior, no diário. Nos 60 minutos, o que aconteceu? Ontem tinha feito todo o estudo e tal. O mercado pega e já abre em gap de baixo. Fiz o seguinte estudo. Topo, fundo, topo. O mercado veio buscar o 200%. Essa FIBO ainda está válida. Ainda está válida. Para baixo tem esse 99,045, 97,560. Para cima, o índice precisaria romper a máxima de hoje. E aí ficaria fundo, topo, para poder olhar para cima. Mas isso aqui eu não vou marcar ainda, porque teria que romper essa região. Não rompeu ainda, então não faz muito sentido já marcar. Tem o gap também, para fechar a coisa e tal. No 12R, o mercado já fecha, caindo horrores. Fez um pivôzinho de alta lá em cima. Pivô de baixa, aliás. Topo, fundo, topo. Mercado para baixo tem cara de vir buscar 99. E é uma convergência de alvos. Lão, 99. Beleza? Então, é isso que nós temos para amanhã. Falando agora das Blue Chips. Blue Chips, falando os números delas. Ambev cai nos últimos seis meses 13%. B3 sobe 1,5%. Banco do Brasil sobe 21%. Bradesco cai 0,63%. Eletrobras sobe 42,60%. Itaú trabalha em queda de 5,70%. Itaú em alta de 6,87%. JBS em queda de 14,62%. Petrobras em alta de 18%. A Suzana em queda de 13,85%. A Vale em alta de 2,92%. E a WEG em queda de 18,46%. Antes de analisar elas, eu quero saber quais foram os ativos que mais caíram nesse período. Magazine, 65%. Acumula queda esse ano. Cash, 64%. Via Varejo, 61,75%. Amer3, 55%. LocalWeb, 55%. Embraer, 53%. IRBR, 48%. Azul, 48%. Positivo, 48%. Alpa4, 47%. CVC, 46%. Natura, 46%. Apivida, 45%. Marfrig, 45%. E assim por diante. Quem acumula mais alta? Cielo, 75%. Elete, 6,49%. Elete, 3,43%. Rabpera, 38%. BB Seguridade, 30%. GetNet, 28%. CPFE, 28%. Minerva, 28%. Banco do Brasil, 21%. Multitrase, 25%. Falando agora das Blue Chips no diário. A Ambev. Ambev, deixa o 9,1 de venda para amanhã. Eu não faria nada nesse ativo no momento. E3, SA3. Abriu em forte gap de baixo. Fechou próximo da máxima. Bateu no 11,05, que serve como resistência. E falhou. Para cima precisa romper justamente essa região do 11,06, 11,07, que é a cabeça do pivô. Banco do Brasil, fechou bonito. Tocou na LTA na média de 200, logo na abertura e acelerou. Monstro, nos 60 minutos, está mirando a média de 200 períodos. Bradesco, para baixo, está mirando 16,86. Mercado penalizando muito o papel. Elete, 3, rompe o topo anterior. Inclusive, rompeu essa congestão nos 60 minutos. Então, tecnicamente falando, o papel para cima. Foi no primeiro objetivo, 46,53. E mais acima, 46,82, 47,29. A USA rompe essa cunha monstruosa para baixo. O papel tem uma onda 1, uma onda 2. Está no alvo de 8,35. Vamos ver se reage. Itaú quase veio no alvo de 22,48. O JBS vai perdendo um suportão importantíssimo. Importantíssimo. E chama a atenção que se o papel confirmar essa perda desse suporte no semanal amanhã, a gente projeta essa amplitude para baixo. Para baixo. Então, nós temos aqui, topo anterior. Topo anterior. Topo anterior. Deixa eu ajustar aqui. Está no alvo de 31,70. Para baixo, 30,66. Quer participar do grupo fechado no alvo? Aqui na descrição do vídeo tem mais informações. Sei que é uma época que as pessoas não querem muito assinar nada que tem a ver com o mercado financeiro. Mas, dê o crédito ao grupo no alvo. Venha participar desse grupo incrível. Estamos conseguindo ter bons resultados no day trade. O swing trade tem as suas altas e baixas. Não tem jeito. Estamos tendo bons resultados no mini índice. Isso é muito bom. Foi um mês muito bom no mini índice. Criamos ali um operacional muito legal. Que está lá disponível para todo mundo no grupo fechado. Assistir, estudar, colocar em prática. Então, se você não faz parte ainda do grupo fechado, venha participar. Aqui na descrição do vídeo tem mais informações. Olhando agora para a Petrobras. Petrobras fecha com 9,3 de compra para amanhã. Impressionante. Mas esse papel só me anima se romper a LTB. A Suzana fechou bem. Quase buscou 50,95. É romper aquela região ali para ir buscar 72 no diário. A Vale fechou perto da mínima. Nos 60 minutos está mirando aquele gap na região de 75. E boa. E a WEG acionou o 9,3 de compra no diário. Temos um fundo. Temos um topo. Temos um fundo. O papel para cima mira justamente na região que a gente já vem falando há um tempão. Que é essa região do 27,80. Falando agora dos pedidos da galera ali do grupo. Vamos lá. O IBR3. O IBR3. O IBR3. Está mirando a SLTB no gráfico diário. 60 minutos tem que romper essa média de 200 para andar. CVC B3. O papel perde essa cunha no diário. Vai engatando uma terceira para baixo. Tupo. Fundo. Tupo. Está em uma região de alvo. Eu não venderia esse papel aqui. Nos 60 minutos só se romper a média de 20 para poder mirar na média de 72. Para baixo tem 5,70 com o suporte. Itaúsa já falei. CSN mineração. O papel perdeu o suportão. Para baixo 3,74 é o endereço. O papel caiu hoje 6,30%. Que paulada. O Ziminas. O papel está mirando o fundo anterior na região do 8,42. Fleury. Sobe 16,10% hoje. Tem o lance aí dela comprando a página e tal. Nos 60 minutos acionou 1,93 de compra. Topo. Fundo. Topo. Para cima está mirando 16,5 e 17. Por baixo só se der algum sinal. E o primeiro suporte é a região do 16, que é o topo anterior. E mais embaixo a média de 400, aqui na região do 15,70. Só esses pedidos. A WEG eu já falei. A BEV também. O Mendes pede a Cirela. Cirela. Bateu no alvo de 11,50. Espera uma reação por aí. Nos 60 minutos tem que romper a 72 para andar legal. E olhando nas small caps, pessoal. Nesses seis meses, quem mais subiu? Domo. 171%. Cielo já falei. Essa RECV3. 49%. Aliar 47%. Enalta 43%. Setor de petróleo foi bem beneficiado. Já quem mais caiu? Tenda. 76%. Espaço Laser 73%. Infracom 73%. Recrossur 73%. Cash já falei. Enjuei 64%. CIA 62%. Via Vareja já falei. E pessoal, não dá para deixar de falar da TRAD3. Um lance aí, que saiu do noticiário. Lauro Jardim falando que a empresa está sendo investigada. E parará. Entrou muita pressão na venda hoje no papel. Perdeu o suporte 5,52. Está na LTA. Tecnicamente, 4,37 é o alvo. Tá bom? Então é isso daí. Espero que você tenha gostado. Senta o joinha. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até amanhã, com a graça do Senhor. Venha participar do grupo fechado no alvo. Uma família. Uma escola todos os dias. E vamos que vamos. Um forte abraço. Valeu.